Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem! Sabe o que eu tive uma ideia? Eu acho que eu vou colocar aquelas vozes robotizadas, né? Sabe aquela voz robotizada lá que tem no Google, na narração do vídeo? O que vocês acham, hein? O que vocês acham, né? Eu não quero! Eu também não! Tá bom então, né? Então vamos contar pra vocês esta história! Você tem boneca na sua casa? Você acredita em bonecas assombradas? O que você acha? Nós separamos pra vocês dois relatos que as pessoas não querem se identificar Mas elas cederam o seu relato pra gente E você vai ver agora, nesse vídeo, você vai conhecer duas histórias horripilantes sobre bonecas Segue o vídeo pra vocês! Vim aqui pra contar um relato que aconteceu dias destes à noite com minha irmã e minha prima No Natal do ano passado, receberam de presente a boneca Rosinha da marca Concentra Essa boneca vem com um chapéu, um colete e uma saia Quando segura nas mãos, começa a cantar uma música Eu sou a Rosinha, a tua amiguinha Vamos dar as mãos e cantar uma canção Só que ela veio com defeito E não canta e não fala nada Hoje, pouco antes de ter chegado à casa da minha tia Minha irmã começou a contar que a boneca começou a cantar durante a noite Quando ouvi isso, fiquei desconfiado que fosse coisa da imaginação Aí fui para o quarto dessa minha prima E fui ver se era verdade o que dissera Mas continuava avariada e não cantava Fui para a cozinha, onde estava minha irmã e minhas tias E comecei a dizer Então a boneca canta, não é? Até fui com a boneca à frente deles Apertei a mão dela e ela continuava sem cantar Eu acredito na minha irmã, pois é uma pessoa que não é de mentir ou inventar histórias Abracei a boneca e a levei de volta ao quarto E ela... Ela também cantou para mim Bom, ainda é difícil brincar com uma boneca Minha mãe trabalhava na seleta Em uma prensa de separar lixos Então, às vezes ela trazia as coisas que eram boas para casa Bonecas Barbies, brinquedos, etc Certo dia, ela viu uma boneca Sabe aquelas da Xuxa Grande? Só que essa boneca estava faltando uma perna Num piscar de olhos Ela olha para o lado e viu a perna dela no meio do lixo Ela pegou e trouxe para casa O dia foi passando e chegou a noitinha Lá pelas oito da noite Todos estavam na sala Minhas três irmãs Meu pai conversando no telefone E minha mãe fazendo comida Eu estava cansada e deitei um pouco no sofá E tive um sonho estranho com essa boneca Então eu acordei Meu pai estava ainda no telefone A boneca estava atrás da porta de vidro E eu pensei comigo Vamos tirar essa boneca daqui Já que minha irmã tem medo E pôr ela ali na garagem Pois então, quando fui pôr a mão na boneca Ela piscou um olho para mim Eu só andei para trás assustada Agachei no meio da sala e gritei muito Meu pai largou o telefone E foi me socorrer Eu disse, faltando fôlego Que a boneca piscou para mim Eu desmaiei E quando acordei Estava no colo do meu pai E todos assustados Meus tios correram para me ver Disseram que eu desmaiei duas vezes Eu tinha pesadelos tipo uma paralisia Mas não consegui abrir o olho Nem gritar e nem falar Eu lembro de ter tido isso naquela noite Bom, então meu pai queimou a boneca E ficou tudo bem Eu acho Só um trauminha que eu fiquei de um ano Com medo de tudo Até para tomar banho Tinha que ter alguém me acompanhando Esse é um relato que aconteceu comigo E minha opinião É que existe o bem E existe o mal Bom pessoal Resolvi falar Não, eu vou falar Tá bom nós dois Se gostou do nosso vídeo Deixe seu like E compartilhe em suas redes sociais Se inscreva em nosso canal E ative as notificações É isso daí E até a nossa próxima história E até a nossa próxima história